O que é isso? Quando aprendi a fazer rima E com ela peguei uma experiência de velho Mas aprendo é fazer rima e não manda punchline Tá rimando desde nove em rima Brooklyn Nine-Nine Eu já faço a rima que é boa, que te padece, então esquece Só que você errou, sinceramente eu sou sagaz É 9999, só que o Spike é o Castrite Vamos ver, meu truta, você não tá baro Bota a fita na mesa e você é o otário Você não entende, você não me compreende Nine-Nine é o Tekashi, o Fifty Cente tá na sua frente Vou matar esses dois pela saca Mas você não produz igual o Dre, então agora vai se fuder Você quer fazer rima agora, contra mano RZ Pega essa visão agora, você vai perder nessa linha Brooklyn Nine-Nine, tá fechando com coxinha Falou de Brooklyn, de Tri, depois falou de D De D, eu tô virando o Drute, amassando no Karate Aê, mas você não me compreende a faca Aprende, você não segue meus passos Você não entendeu? Ele é o Fifty Cente, você é o Nine Você não entendeu que é a rima, é o freestyle É que eu faço minha cima e eu garimpo Ele é o Fifty Cente, desculpa que eu não colo com talarico É isso caralho Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Spratz e do Breno Muito barulho pra quem gostou das rimas do RZ e do Spike E tudo que vai Vamos interagir família, mandem aí os palpites de quem vai levar essa batalha pesada E aí, o Biel representa nos Beats, certo? Aê, levanta a mão aí, só que é contra a polícia militar no bagulho, certo? Vem, 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 vem Não perdeu nada porra, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem que a noite é mais escura, preto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem, uou, 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 uou Demorou, demorou, aí Bom, eu lembro que era do Brooklyn Cê falou de Drew, todo mundo odeia você Calma, Breno, que uma coisa agora simples Eu vou deixar pra esclarecer Você é o Chris, eu entendi Sinceramente eu não comparo Até porque não é Narnia, cê se fudeu, Chris Por que cê tá dentro desse armário? Uou, eu saí do armário, seu otário Eu vou te matando, não percebeu Claro que é Drew, aqui você sai com draw Você se ferrou e quem te matou, fui eu Você não entende, camarada Na verdade, você não me viu Então chamar o Chris e o Kevin Porque Spratz e Brennus evoluiu Cê vai se fuder agora, mano Cê quer falar de Chris, mas você não é o Caruso A diferença, mano, que eu vou te quebrando agora Eu não jogo para o capoeira, mas eu faço parafuso Dentro da sua cabeça, não sou o Frank Stein Quer fazer rima comigo, se perde A diferença entre eu e você é que você é o Greg E eu não sou o Nerd O flow não é confuso, Brennus tá com parafuso a menos Porque cê foi otário Rima no itinerário, minha rima é parafuso Só que parafuso horário é o tempo Sabe, meu mano, que eu não invento Faça contra o sonho, cê sabe, não tem igual Quando eu rimo tem o potencial Beat drop e eu não rimo se eu quiser Porque eu faço o que eu quiser Bom, você tá contra o tempo, Alice Ué, porque cê não tá através do espelho Mas eu já faço rima, ô meu camarada Sinceramente, agora eu lhe aconselho É que eu faço rima que você queria ter Até porque tu tem saber que essa é a parada É o Chris, só que nós é chave de quebra da hora Lembrando rebaixado com o nosso Opala O seu Opala não é Impala Na verdade pra mim você é um idiota Sou corintiano de Itaquera E quem é parafuso não fecha com porca Toma cuidado aliado Essa é a minha parada Parafuso com porca Você morreu porque confunde o nariz de porco com tomada Então vem jogando comigo A diferença é que você não faz show A pivete eu tenho um caso no pulso Eu quero ver, mano, você fazer gol Sem não aguentar mais comigo, tudão Pega essa base e não fico no quase RZ, mano, rima pra caralho Você, CMC, que decora suas frases Calma que é o prefácio, se é o casio Tudo bem, mas sabe que eu vou te deter Na verdade, agora eu fico sem resposta Rima é bosta então Pensa mais um pouco, mano, em casa E o que responder? Mas você tá rápido, é fácil Freestyle Rima é boa e seu detail Aqui cê fez feio Yeah, uh E quando eu rimo sabe que cê tomou meu pé sem freio Uooooooo Esse bris é bom um monte Da hora, em parça Cê é louco, representado Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Spike e do AIG Uoooooooo O Hatimete, muito barulho pra quem gostou das rimas do Spratz e do Breno Uoooooo Mostrando, certo, cara aí f***a Vai fazer esse gol Obrigado.